O melhor do jogo? Vamos ver aqui o sujo. O que você fez, hein, Sandro? O Sandro Noel está falando por aqui, na coletiva da Serenidade, que é uma oportunidade de jogar hoje, de fazer o meu melhor e, graças a Deus, o mais importante é a vitória. É um jogo que você já deixa aquela interrogação na cabeça do Zé Deandolo. Eu acho que a obrigação da gente está bem legada e a habilidade do Zé Deandolo tem a oportunidade de apresentar da melhor maneira possível e agora eu vou deixar o momento de ser o trabalho. Então, quem for entrar vai procurar dar o máximo para a obrigação da força. O Sandro, eu estava conversando aqui com os companheiros de imprensa, de todas as emissoras de jornal, de rádio e televisão e quase todas elas consideraram você como o melhor jogador em campo. Como é que você se sente, você que veio da base de um outro clube aqui de Pernambuco? Primeiramente, muito feliz, né? Feliz por ter ajudado meus companheiros, por ter feito o meu trabalho da melhor maneira possível. E agora eu vou chegar a trabalhar na comunidade de trabalho para ajudar a apresentar essa oportunidade. Sandro, primeiro eu quero saber se você se surpreendeu com a titularidade nesse jogo de hoje, e depois que eu quero saber o que passou na tua cabeça. Como será que o Doro chegou para você e disse, Sandro, você vai ser titular nesse jogo contra o Salgueiro? Não, eu sou de enganar muita liberdade, muita aproveitada da lenda. E comigo não foi diferente, ele optou a defender aqui no momento santo do jogo, do jogo. E como sou um cara que eu já tive muita experiência, já tive a oportunidade de jogar muitos jogos no botão, mas eu fiquei assustado, fiquei tranquilo, fiquei tranquilo e na atualidade da minha companheira. Quem mais me deu trabalho nesse meu campeão do Salgueiro, sabe? O Salgueiro é uma pessoa muito boa de ocasião, né, cara? A gente deu o Chicanos, eu não quero usar ele, o Elvis também é um jogador que movimenta muito. Mas graças a Deus, nenhum teve sucesso, né? O que mais sucesso foi que o Clique do Santa Cruz, o Clique do Lucas. Com essa atuação de hoje, você acha que garante a posição de titular na equipe do Santa? Conta aí como é o nome dessa garotinha, e se é a tua filha. Tem um papo com todos aqui? Não, com... A gente trabalha sempre pra jogar, né? Respeitando meus companheiros, né? A expectativa é... Esse pessoal tá com o meu, pelo menos é o Mulherione, e da minha filha, não tem a pergunta. O que é o nome dela? A Sara Emanuele, meu subinho é Michel. Depois do jogo, o Zé falou com você alguma coisa a respeito da boa partida, ou já adiantando alguma coisa pra Copa do Brasil? Não, não, não. Ele só parabenizou, né? Todo louco, né? E vamos deixar ela vender, né? Vamos deixar essa dor de cabeça pra ele. Pronto. Pronto.